O Agrobusiness está de volta e o nosso assunto agora é berrante, um instrumento utilizado para tocar boiada. Você sabia que em venda nova do imigrante tem um artesão que pega o chifre do boi e transforma em berrante? Ele é o único artesão do estado a produzir esse instrumento e nossa equipe foi até lá conferir. Vem conosco, pessoal. Pode chegar. Característico da região central e nordeste do Brasil, o berrante é um instrumento usado para guiar a boiada. Cada toque significa uma mensagem específica entre os condutores dos bovinos. É um instrumento brasileiro que tem uma função muito bonita, que é conduzir a boiada. Aquilo é de arrepiar o braço, a hora que abre a porteira. O toque, ó, o boi estourou lá na frente, o cara faz um toque aqui, o de lá da frente já sabe o que é, ele passa para o outro, tudo através do som do berrante. É uma importância fabulosa. Todos aqueles que não viviam na região litorânea do Brasil eram chamados de sertanejos. Com o passar dos anos, o desenvolvimento da pecuária, da agricultura, a gente vai ter essa identidade sendo colocada cada vez mais forte dentro da cultura sertaneja. E agora, com os eventos voltando, né, esses eventos mais do sertanejo, do country, a gente vai ter competições de berrantes acontecendo, o que fortalece ainda mais essa identidade e o sentimento de compra também, de querer obter um berrante para poder fazer parte dessa cultura. Produzir esse instrumento não é fácil, envolve muito cuidado e trabalho no encaixe de cada parte. Aqui no Espírito Santo, seu Geraldo Agris é o único fabricante de berrante, ofício que já exerce há 25 anos quando aprendeu com o pai. Eu comecei a produzir em 98, 98 eu comecei a fazer, eu fui lá, peguei umas orientações com meu pai, mas não tinha matéria-prima, não sabia onde ia buscar e como ia fazer o encaixe do chifre, eu não sabia nada. O material que eu ia usar, isso para mim foi uma faculdade que eu fiz, de 5 anos para você aprender, eu cheguei a comprar berrante de outros, desmontar o berrante para ver como é que era feito por dentro. O berrante é feito todo do chifre do boi ou da vaca. Quanto maior o berrante, mais chifres são necessários, já que cada parte de encaixe é um chifre inteiro usado e não há como reaproveitar depois que ele já foi cortado. Uma matéria-prima que anda escassa. Para conseguir, o artesão deve ir até um frigorífico para comprar os chifres. Muito difícil o material. Eu levo 5, 6 meses para ir no frigorífico apanhar o chifre. Depois a gente tem que comprar o que eles vendem lá. Muitos locais não deixam eu escolher o chifre lá, mesmo pagando mais, porque tem uma certa burocracia, então você tem que chegar lá e apanhar o que tiver e vir embora. Depois que está aqui, é que começa o processo mesmo, de verdade. Porque aí você joga tudo fora, você pega um chifre bonitão, grandão, fala, poxa, vai dar aqui, aquilo está tudo estragado, tem que jogar fora, tem que começar todo outro trabalho, outra coisa. É meio complicado, difícil para fazer. Todo o trabalho é manual e detalhado. O encaixe acontece apenas com os lados semelhantes. Ou seja, o chifre do lado esquerdo só dá certo com o lado esquerdo de outro animal e o direito com o outro direito. Depois dos encaixes, é preciso serrar, lixar, aquecer e, por fim, verificar a sonoridade do instrumento. Quanto maior o berrante, mais grave fica o som, mas mais difícil também de tocar o berrante. Cada berrante demora até três dias para ser feito. Os mais baratos estão na faixa dos dois mil reais, mas quem quiser comprar um precisa entrar na fila de espera. Pela qualidade do material produzido pelo seu Geraldo, o estoque na loja acabou. Aqui, tudo é sob encomenda. Esse é um dos poucos lugares do Brasil que, no mesmo complexo onde se fabrica o berrante, também tem a loja. A gente chegou aqui na loja do seu Geraldo e a gente fica impressionado com a quantidade de fotos. Tem uma foto aqui com o Sérgio Reis, seu Geraldo. O seu berrante já chegou até o Sérgio Reis? É, já chegou até ele e vários outros artistas, né? A maioria dos artistas do Brasil tudo me conhece. Já tive a honra de receber a maioria deles aqui. Então, nós temos, assim, uma divulgação muito grande, uma preferência excepcional. A gente tem que agradecer, né? De estar aí na mídia, né? E vendendo os berrantes aqui da Grise e daqui do Estado do Espírito Santo, que é de venda nova. Quem produz o berrante é o fabricante. Já quem toca é o berranteiro. E aqui no Espírito Santo nós temos vários, de norte a sul do Estado. Eu não poderia deixar de vir aqui esse ateliê de berrante e não tentar tocar, né? O seu Geraldo me passou umas aulas ali atrás e agora eu vou tentar colocar em prática. Será que eu vou conseguir? Vamos lá? Olha, se vocês acreditaram que eu toquei tão bem assim, é porque vocês não viram o seu Geraldo ali atrás da câmera. Mas, olha, quem quiser comprar, aprender a tocar ou conhecer um pouco mais da história, é só vir aqui aos berrantes à Grise, em Venda Nova do Imigrante, que o convite está feito. E, olha, vai ser uma aula de tradição, de cultura, tá certo? E de muito aprendizado sobre os berrantes. Hoje, com 73 anos, Geraldo a Grise guarda em sua loja muitas histórias, o carinho de continuar um ofício tão raro no país e a responsabilidade por ser o único fabricante de berrante do Espírito Santo. A intenção minha é passar para a família fabricar. Eu acredito que na minha família vai ter alguém que vai se interessar por isso, até porque o barco já está pronto, é só navegar. E continuar tocando berrante. Tocando o barco para frente, né, que é o berrante. Tradição de boiadeiros que ultrapassa gerações. E nosso estado é cheio de talentos como no seu Geraldo a Grise. E nosso programa faz questão de valorizar. Por isso mesmo, no próximo Agro Business tem mais. E eu te espero semana que vem. Tenha um ótimo dia.